Olá, Cassiano Bittencourt pela abertura de mercado do Investir com o Sim. Um bom dia a todo mundo, são 8h37 da manhã do dia 24 de setembro de 2024. O vídeo da organização do canal, como sempre, aqui embaixo na descrição desse vídeo, assim como o link para a lojinha do canal. Lembrando, o portfólio e todas as operações feitas abertas no canal, tanto no Instagram quanto no YouTube. Eu começo com um disclaimer que eu falo aqui. Nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma, o modo em geral. Indicação de compra ou venda, desculpa, de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de ontem negativo para o portfólio. A gente tem acontecimentos aí, o Iguatemi aumentando participação no Iguatemi em São Paulo. Aí estamos falando de um valor irrisório ali, só para deixar claro que teve esse aumento e que não foi nada que chame a atenção. Estamos falando de R$ 25 milhões por 0,8% da participação no Iguatemi em São Paulo. Nada aqui, chame a atenção, é só para garantir que vocês saibam que não é nada que chame a atenção. Equatorial com aumento privado de capital de R$ 516 milhões homologados ontem. Isso daí vai ser jogado como possibilidade de subscrição para os acionistas atuais em R$ 29,50 por ação, com desconto ali de uns R$ 3,00 aproximadamente do preço de fechamento de segunda-feira. Isso daí foi divulgado ontem de manhã. Ainda nessa dinâmica de financiamento da compra da participação da Sabesp, a gente tem a avaliação feita pela gestão, de acordo com fontes, de um follow-on de até R$ 2,5 bi de reais. A operação ali, o CEO já veio público também em entrevista falar que, se for o caso, tem ativos ali que estão prontos para liquidar, se for interessante, para justamente ter essa dinâmica de financiamento sem pressão da compra dos 15% da Sabesp, com a entrada deles como acionista de referência. E aí a Sabesp anunciando redução de tarifas após a finalização da privatização que foi ontem. O Trump, falando de eleição americana, o Trump se dizendo disposto a debater a Câmara múltiplas vezes, isso vai ser divertidíssimo, preciso seriamente de pipoca, cobertorzinho para assistir esse tipo de coisa. Primeira pesquisa, Writers Ipsos, mostrando a Câmara e o Trump empatados. Isso vem de uma dinâmica que para a Câmara não era tão positiva, então vem com uma melhoria na positividade para a Câmara. E isso aí recém-anunciado, a pesquisa mais recente é recém-anunciada, que ela seria candidata. Então pode indicar uma dinâmica positiva, parece mostrar uma dinâmica positiva no que a gente vê sucedendo, deve vir demonstrado em energia de campanha, próximas pesquisas, mas basicamente é de 44% versus 42%, respectivamente Kamala Harris versus Donald Trump. Então empate técnico nesse momento, mas a dinâmica me parece positiva. O Cade, novamente, é só uma pesquisa e tal, não sei o quê, mas a gente vai somando as informações que a gente vai vendo e aí começa a se montar uma figura no futuro. O Cade aprovando a compra da Starbucks pela Zemp, nada que chame a atenção, já era dentro do esperado, ninguém achou que o Cade ia proibir porque a Zemp está dominando o mercado de comida no Brasil. O CEO da Pagatas confirmando o que eu havia dito ontem, o aumento de gasto deles no marketing, na Olimpíada de Paris, na Europa, na sequência, bem seguido, deu uma declaração do CEO falando que a Europa é um foco nesse momento. Então, justamente porque a gente está ali com questões a resolver, justamente de retomar o branding, a qualidade operacional e tal na Europa, então isso aqui acaba sendo um momento positivo ali, especial ali, a questão das Olimpíadas, para poder justamente emplacar esse tipo de coisa. Então, confirmando aqui, de fato, a gestão V tem uma visão ali bem casada com o que eu comentei ontem. E ambipar com o novo CFO, Chief Financial Officer, quem cuida das finanças ali, que é uma área bem importante para a gente, dado que a gente está justamente com foco na redução da alavancagem, está vindo de instituição financeira, se não me engano é o BOFA, o Bank of America, que o novo CFO é ex-executivo ali do Bank of America. Nada que dê para avaliar previamente, nem nada, mas a gente vê ali algum nível de esforço e foco maior ali em ter alguém com mais experiência nesse segmento ali de lidar com credor, banco e por aí vai. Ativos que eu estou observando mais de perto com base no fechamento de ontem, dado ali o pânico generalizado sem sentido algum, contudo no portfólio, excetuando a ambipar, que continua ali retornando consistentemente à realidade, com mais 10% de crescimento, 10 pontos alguma coisa do porcento de crescimento ontem, a gente teve inclusive ali uma liquidação de delta de ponta ali, 7,7% da posição, porque a posição começou a ficar agressivamente grande no portfólio. Está em dúvida? Duvidador sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos nos shorts aí, Reels, eu tenho que comentar o resultado da Neo Energia, que veio bem alinhado, mas eu devo postar já agora um short. Valeu galera, beijão!